Música 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 Senhor juiz É ela que vai falar Ela sabe tudo Música Mas ela, ela não pode... Deixa, Ica, deixa ela falar Música Você vai me ajudar? Eu só vou falar a verdade Música 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 É impossível não observar Que a senhora tem uma semelhança física Impressionante Com a acusada É claro Eu fui criada para ser igual a ela Mas o que essa louca está dizendo? Como assim? Criada? Eu fui criada para ser igual a ela E durante muito tempo eu fui rainha naquela casa Música O Ícaro fazia tudo para mim O Ícaro me amava Eu te amava sim, não? Mas depois a outra voltou Ela E quando ela voltou, ela tomou tudo que é meu Eu não consegui aceitar aquela situação Você na mesma casa querendo as minhas coisas, o meu marido Eu é que não consegui aceitar Ser descartada é muito doloroso Eu amava o Leandro Mas eu entrei em desequilíbrio Eu perdi a harmonia E eu tive medo de ser desligada para sempre Mas como assim desligada? O que é isso? É uma denúncia de uma tentativa de assassinato É isso? Assassinato? Não Eu não posso ser assassinada, já que eu não tenho vida Não Não como vocês, humanos Ordem Ordem Mas que loucura é essa? Eu comecei a lutar para continuar existindo Mas eu me dei conta que eu só existia porque ela existia E se alguma coisa ruim acontecesse com ela Seria pior para mim Então naquela noite eu estava tocando piano E foi quando eu percebi que alguma coisa acontecia com a outra Naoma Eu fui atrás dela E eu ouvi quando a Naoma me discutia com o delegado Eu acho que a gente pode se dar muito bem O que você quer dizer com isso? Você é uma mulher tão bonita, né? Marga, para com isso! Sai! O delegado tinha nas mãos motivos suficientes para que o Ícaro quisesse descartá-la E se o Ícaro descartasse a outra Naoma, ele iria me descartar também Porque eu fui criada para ser igual a ela E se o Ícaro não gostasse mais dela Ele também não iria me querer por perto Então... Eu me aproximei do delegado Você? Sim Eu mesma descartei aquele homem E no escuro, senhor juiz, senhores jurados O Akira viu o vulto da Naoma Mas não daquela Naoma Desta aqui Ele confundiu uma pela outra Mas foi essa Naoma que fez tudo Eu vi tudo o que aconteceu Por isso você disse que tinha certeza que eu era inocente Desde que eu ganhei vida, eu descobri dois sentimentos O amor Que eu aprendi com o Leandro E o ódio Que tomou conta de mim quando eu concluí que ia ser descartada E foi esse ódio que me fez matar aquele homem Mas os sentimentos humanos são muito complexos Todos eles E as suas leis também Vocês não vivem em harmonia Prendam essa mulher Ela é uma assassina Confessa Vocês não podem me prender As leis de vocês são feitas para humanos E eu não sou humana Mas... O que que essa louca está dizendo? Como a senhora não é uma humana? A senhora é... Uma mulher! Eu sou uma máquina E como uma máquina, as suas leis não se aplicam a mim Como você pode afirmar que é uma máquina? Eu provo Eu mostro Fsided Fsided Livrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL